Rapaziada, é o Cadu que tá na voz, certo? Pega a visão aí, fofoqueiro de plantão Que fica pra cuidando da vida dos outros A nova que vai ver é mais ou menos assim, ó Vivi na porta da minha casa e me espera chegar Pra ver qual o meu estado Espalhou por aí que eu não presto Que eu sou vagabundo e que os mano que eu ando é errado Olha, vê se me esquece, caça o que fazer Desaprende meu nome Antes que nós te maquia e dá pra você o batom super bonde Aqui verme sujo, nós mata com raid Invejo meus 18 quilates Foi falar que eu tava traficando Só porque eu ando de marca na Nath Mas eu já tô enjoado, ficando estressado Meu bom, já tô lock, parceiro Eu já tô cabreiro, ficando bolado Com esses fofoqueiros, repórter Para que tua hora vai chegar E a cobrança vai ser mais do que perfeita Quem foi que mandou tu vir me julgar Julgou, agora aguenta Vai ser Paula, dá na certa Eu vou chegar no melhor estilo De domingo no shopping Mas fica tranquila, meninas Tô afim de alegria, eu não quero ibope Os bico que me vê sorrindo Pensa, esse mano tá lock Então manda descer mais um quilo Que os parça tá vindo Eu vou deixar o recalque em choque Porque nós estourou o cofrinho Quebrou os porquinho E o bolso, a família explodiu Vendo minha conta bancária Dando gargalhada Só de juros, eu tinha mil Me imaginei uma praia De águas bem claras Eu embaixo de uma barraca Red com água de coco Ficando bem louco Sem preocupação com mais nada A nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha e luta Olha onde nós chegou A nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha e luta Olha onde nós chegou Tamo junto rapaziada É nóis E depois de batalha e luta Então eu vou deixar o lixo E depois de batalha e luta Vamos lá Vamos lá